Olá galera do Bonsai, Sul de Minas, Jogos Negri falando para mais um vídeo. Hoje é dia de atualização, dá uma olhada no tamanho que tá galera, os nossos pitecos. Olha isso aqui, os nossos não, o piteco, que o outro tá escondidinho aqui de baixo. Aqui ó, nem tá dando pra ver ele direito, mas tá uma gracinha, dá uma olhada pra vocês verem que lindo que tá um dos pitecos da nossa série. E esse outro aqui tá monstrão mesmo, dá uma olhada como que cresceu. É muito interessante pessoal, para a engorda da planta, quando a planta solta esse galho longo, que esse galho começa a se bifurcar nas pontas aqui ó, isso é muito importante. Você que quer engordar a sua planta, porque quando ela começa a ramificar por si só, sozinha aqui em cima, o que que acontece? Automaticamente ela já sabe, eu vou crescer, eu preciso de tronco para poder suportar os meus galhos. Então quando ela começa a soltar esses galhos aqui ó, já é uma questão interessante para engorda. Quanto mais você deixar ela fazer isso aqui, e emitir essas ramificações, mais a nossa planta vai engordar. E por que que eu tô com esses galhos grandes, né? Quem aí viu o vídeo anterior? Os outros tapetitinhos, ó, vou mostrar de perto para vocês depois. É, por que que ficou com esses galhos grandes? Para a gente criar um primeiro galho na nossa planta ali, o mais forte possível. Mas hoje eu vou precisar diminuir tudo isso aqui. Por quê? Isso aqui tá tirando muito, né? É, era o que eu queria realmente, deu certinho. Isso aqui tirou bastante energia desses outros galhos aqui ó, que não cresceram quase nada. E eles estão começando até ficar com um pouco de falta de nutriente ali, parece que tá sugando tudo pra cá. Então hoje vai haver esse equilíbrio de energia. Se você tá chegando agora nesse vídeo, esse vídeo é o nosso vigésimo terceiro vídeo desta série. Aonde nós estamos conduzindo essas plantas aqui, desde semente, desde mudinha, até chegar a um vaso de bonsai. Essa aqui, por exemplo, é uma planta que nós já envasamos, era três, né? Quem tá acompanhando aí sabe que agora nós só ficamos com essas duas, né? Por motivos que já foi explicado nos vídeos anteriores. Essa aqui, por exemplo, eu resolvi chegar até aqui. Vamos fazer algumas podas, algumas manutenções nela hoje também. Bem, resolvi chegar até aqui e estamos aqui. Aquela ali, nós estamos caminhando um pouco mais com ela. Vou mostrar ela de perto pra vocês, sem muitas delongas, sem muita falação. Deixa eu mostrar o tronco dela pra vocês, que tá bacana. Vamos começar com essa aqui, ó. Pra quem não sabe, às vezes você esteja se perguntando que planta é aquela que o Diogo tá no vaso ali. Isso aqui é uma oliveira, galera. É um toco de oliveira, na realidade. Ele tá aqui pra me lembrar de fazer um trabalho na madeira dele. É literalmente um pedaço de pau com alguns galhos nascendo. Em breve, quem sabe aí não vai ter um vídeo aí do trabalho na madeira dessa oliveira aqui. Mas vamos voltar pra cá, ok? Dá uma olhada aqui, como que tá grandão os meus galhos, ok? E vai ser feita uma poda. Eu já vou começar podando aqui, pra ficar até melhor de quê? Ficar melhor de mostrar pra vocês a planta. Então, os meus galhos de crescimento apical, vou dar uma trazida neles pra trás aqui, ó. Certo? Eu tô cortando mais longo. Primeiro que eu tô segurando o celular na mão. E segundo, porque... Pra dar pra gerar ideia, que eu quero gerar aqui. Deixa eu afastar isso aqui pra eu não pisar no espinho. Beleza! Vamos aí olhar a nossa planta por baixo. Dá uma olhada, galera. O nebari é legal. A planta já tá até rachando a cortiça aqui, ó. Ah, agora alinhou. Olha que legal esse close que eu tô dando aqui. Aqui o nosso primeiro galho, bem forte, que vai receber algumas podas hoje. Um 360 no nebari. Vamos dar uma olhada de lá. Essa planta aqui tá bem feinha, né? Feinha no quesito, assim, sem forma alguma. Dá uma olhada. Mas em agosto desse ano, se Deus quiser, nós vamos estar envasando essa planta aqui. Nós vamos levar essa nossa planta pro vaso. Vamos fazer o transplante dela. E vai ser a partir do vaso que vai começar a mágica do refinamento pra essa planta aqui. Eu vou tá fazendo agora a poda de uns galhos. Não vai ter jeito de eu ficar mostrando assim muito no detalhe, porque tem espinho. Ok? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui já o que que eu vou fazer. Estão vendo esses galhos de baixo aqui, ó? Mais finos. E esses grossos aqui, ó, que foram podados. Eles vão ser podados aqui. Mais ou menos. Ok? Pra que que eu tô fazendo essa poda? Pra começar o quê? Havia uma troca. Para gerar cornicidade na minha planta. E distribuir essa energia. Pra que esses galhos também não fiquem roliços. Porque essa é a grande mágica do bonsai. Fazer o quê? Fazer com que meus galhos tenham proporção, ficando parecidos com o galho de uma árvore. E se tem uma planta que é complicado, você grava, vai mostrar. É o piteco. Por causa dos espinhos. Inclusive, vou falar pra vocês que em agosto desse ano, agosto, setembro, nós vamos estar quase terminando essa série. Eu acredito que essa série aqui, ela termina o ano que vem ainda. Ali pra fevereiro do ano que vem. Ela deve estar terminada com nossas plantas mais refinadas. E estaremos o quê? Iniciando a série Pitecolobium tortum. Com a partir de semente também. Então já vai preparando aí a sua semente de Pitecolobium tortum. Pra poder aí, tá começando uma série junto comigo. Vai ser interessante que nós vamos começar a série como? Do zero, plantando na época certa. Então aqui fiz essas podas. Vamos agora deixar o celular. que esses galhos, mais da ponta que estamos vendo aqui, eles vão ser trazidos pra trás. Ficando aqui mais ou menos dois, três entre nós, ok? A partir da estrutura já criada. Eu convido a verem os vídeos anteriores. Porque se você tá chegando agora, pra você poder entender o quê? Entender o processo. Que é feito e que já foi feito nessas plantas aqui. Temos várias outras séries também de plantas que começamos desde novinha. Temos a série da pitanga que foi atualizada anteriormente. Temos a série da seriça que em breve nós vamos atualizar. As seriças estão lindas. Temos a série da jabuticabeira a partir de mudas. Que eu acredito que atualizaremos também daqui a uns dias. Temos muito conteúdo relevante no canal. Muito conteúdo mesmo. Temos mais de 500 vídeos no canal a respeito do assunto bonsai. O Ptecolobium do Mosso, ele também é uma planta que caduca, tá? Talvez vocês não saibam, mas ele dá uma caducadinha no outono e inverno. O que é isso, Diogo? O que é caducar? Caducar na minha região aqui, você sabe o que significa? A pessoa ficar doida. Nossa, fulano tá caducando. Quer dizer que fulano tá ficando doido. Isso é que significa caducar por aqui. Caducar quer dizer que ele perde as folhas. Ele pode cessar o crescimento. E por aí vai. Trazendo tudo pra trás aqui. Porque o piteco a gente precisa ir por etapa. Porque senão a gente soca a mão no espinho. Só quem já tomou uma espinhada de piteco, sabe o que eu tô falando. O Thornton ainda é pior do que o do Mosso. O Thornton, não. Este aqui, o do Mosso, ele é pior que o Thornton no espinho. Esse aqui tem um espinho mais fino e mais invisível. A gente olha e parece que não tem espinho. O Thornton, pelo menos, a gente vê aquelas lanças, né? O Thornton não tem nem espinho, tem lança. Então é mais fácil você manusear os espinhos de lado. Esse aqui não. Parece que os espinhos fazem força pra poder entrar na gente. Às vezes você tá mexendo na planta, acho que os espinhos fazem curva. Mais um pouquinho, eu acho que a planta dava varada na gente. Já pensou se fosse assim? Se chegar perto da planta, ela te dá uma... Te dá um tapa na cara? De espinho? De piteco? Seria uma delícia, né? Beleza! Isso aqui vai gerar mais um pequeno crescimento. Cada ano tá diferente, também parece, né? Um ano parece que faz frio, no outro ano parece que não faz. E a temperatura sempre muda muito, né? Voga muito assim a temperatura, no quesito plantas. Porque o inverno que é mais quente, as plantas não cessam seu desenvolvimento total. Elas dormem com o olho aberto ou fechado. Quando é mais frio, elas cessam bem mais aí o desenvolvimento. Quanto à adubação, vou dar uma olhada aqui. É provável que eu faça uma adubação com o bocache BSM. Tem vários galhos aqui que se secaram. Deixa eu mostrar pra vocês e falar sobre esses galhos que se secaram. Que devido ao crescimento muito grande da planta, tá vendo aqui, ó? Alguns galhinhos secos. Mas vocês se lembram como que a planta tava bem longa, bem grande? Acontece o quê? Como ela vai se transformando aí numa árvore, né? E esses galhos vão ficando escondidos também aí no interior da planta. Por si só, eles vão se secando. A planta vai tendo assim, não vai tendo a necessidade desses galhos mais. Este é um dos motivos. E essa poda aqui vem dar uma ressuscitada também. Nesses galhinhos que vão ficando aí no interior. Que serão interessantes pra gente poder confeccionar a proporção da nossa planta no futuro. Legal, legal, legal. Vamos ver se a gente já deu um pequeno formato pra ela com essa poda. Olha aí, já demos um pequeno formato, um pequeno vislumbre do que será ela no futuro. Dá uma olhada aqui bacana. Que é o tronco desta planta aqui, ó. Eu vou precisar de alguns refinamentos e algumas mudanças. Principalmente neste patamar aqui, ó. Tem muita coisa aqui que eu acredito que talvez eu vá precisar zerar, né? Trazer bem pra trás, pra poder reconstruir novamente. Mas eu só vou tomar essa decisão após o transplante. Porque eu vou fazer o transplante quando nós formos fazendo o transplante, né? Neste final de inverno desse ano, se Deus quiser. Nós vamos fazer esse transplante. E já dá uma boa, uma boa tosada nessa planta aqui. Pra ir esse transplante de final de inverno. Aí vai ser a mágica do nosso refinamento, da nossa planta. Que vai ficar show, galera. Vai ficar show demais essa planta refinada. Eu tô muito feliz com essa série. Tem várias coisas aí, né? Que a gente foi colocando no canal, que foi muito proveitoso. Essa nossa série do Pitecolobium do Moço. A partir de semente. Foi uma das séries muito proveitosas. O pessoal aí tá gostando, tá curtindo. E está aprendendo muito. São séries que eu faço os vídeos, né? Sem pressa. Tento explicar o máximo daquilo que eu estou fazendo nas plantas. E é muito produtivo. Na descrição desse vídeo vai estar o link. Da playlist dessa série completa. E convido também. E anuncio pra quem não viu, pra quem não sabe. Que o nosso módulo 3 de curso online já foi lançado. Na descrição também vai estar o link do vídeo. Com os tópicos deste módulo 3. Temos o nosso curso online módulo 1. Módulo 2. E módulo 3. Por que esse curso online, Diogo? Você já não tem um canal? Todo mundo não assiste? As pessoas me pediram. Fiz o módulo 1. As pessoas gostaram muito. Foi produtivo. Pra quem fez. Pediram pra fazer o 2. Fiz. Foi produtivo demais. E agora fiz o 3. Com temas bem interessantes. Vale a pena ver. E vale a pena ingressar nesses cursos online. Que tem um valor acessível. 70 reais. O módulo 1, galera, tem muito conteúdo. Você tá começando. Não sabe de nada. Você se considera um iniciante? O módulo 1 é o seu curso. Vai abrir um leque na visão. Pra você conduzir as suas pantas. Beleza? Vamos para a nossa próxima. A nossa próxima. Nós não vamos fazer coisas extraordinárias nela, não. Ok? Ela já tá até adubada. Por que ela tá adubada? Eu fiz o vídeo com ela. Sobre a argila expandida. Quem viu aí o vídeo sobre a argila expandida? Como se fosse uma substituição da caqueira. Ficou bem legal. Temos um vídeo anterior também. Falando sobre substrato com argila expandida. E nesse vídeo. Eu fiz adubação nela. Com o bocache. Hoje a única coisa que eu vou fazer aqui nela. É interessante. Quando a planta chega em vaso. Se encontra já. Em seu modelo. É. É. Predefinido. Aqui são mais agora podas de manutenção. Pra gente conter a nossa planta. Mantê-la com seus galhos limpos. Dando pra enxergar a estrutura. E pra que os crescimentos venham cada vez mais somar na estrutura. Vamos ver de perto aí. Essa poda. Essa poda que vamos fazer nela aqui. Simplesmente alguns galhos que saem. Tá vendo aqui. Que estão saindo lá da silhueta. Eu venho aqui e trago esses galhos pra trás. Esses galhos mais compridinhos. Eu não preciso trazer no primeiro par de folhas. Porque aqui já é a ramificação fina da minha planta. Então eu levo eles sempre olhando a minha planta de frente. Ok. Eu faço a poda. Analisando pra manter a silhueta do meu bonsai bonita. E sempre vai vendo aqui. Vai haver uma troca. Às vezes a gente pensa que o bonsai nunca mais vai crescer. Que vai ser só aquilo. Sempre vai haver essa troca. Esses galhos vão crescer. Às vezes nós precisamos trocar esses galhos por outros. Para manter o que? Para manter a massa verde. E a silhueta da minha planta. Eu espero. Quem sabe. Quem sabe nós não vamos ter flúho. Flores do nosso Pitecolobium do Mosson este ano. Vamos ver né. Vamos ver. Tá adubadinho. Tá assadinho. Tá verdinho. Talvez eles nos presenteiem aí com flores. Porque são lindas demais as flores deste Pitecolobium aqui. Vou fazer a adubação do meu piteco. Eu vou adubar só esse grande aqui. Eu vou só afastar de um lado. Eu vou afastar aqui o meu substrato superficial. E galera. Mas quando a gente fizer o transplante. Eu estou doidinho para ver como que essa planta está por dentro. Doidinho. Eu estou gostando demais do nebari dela. Eu vou estar colocando aqui. Vou colocar três colheres de BSM. BSM de cada lado. Beleza. Beleza. Agora eu vou. Ela já foi adubada com osmocote. Já foi adubada com BSM. O cultivo é muito importante. Essas casquinhas de osmocote que estão aqui. Parece que nem adubo tem mais nelas. Mas sempre fica às vezes um pouquinho. E essa adubação de outono é muito importante para a planta poder passar o inverno também. Dá uma olhada aqui. Que gostoso. Deixa eu focar. Focou. Dá uma olhada galera. Coloca a sua planta na frente da cama. E dá uma olhada para você ver. Se ela vai crescer para o lado da tela da televisão, ela não vai. É isso aí galera. O adubo é muito bom. Quem, quando e quem tiver a oportunidade de experimentar, vale a pena. R$30,00 o quilo. Mais frete. É só entrar em contato por alguma rede social. Quem tem aí o meu contato do WhatsApp. Beleza. Adubada a nossa planta. E finalizado o nosso vídeo. Na descrição, link da playlist completa. Se você quiser ver tudo o que foi feito e o que não foi feito nessas plantas aqui. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.